Boa noite família, tudo bem com vocês? Espero que hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo, primeiramente agradecendo a Sênior, obrigado meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês, um grande beijo a todos, muito feliz com tudo meus amores. Boa noite gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer o que, sarinhar? É uma crepioca de banana, isso mesmo meus amores, comenta nos comentários se vocês já comeram uma crepioca de banana, que vai ser também uma receita fit para as pessoas que estão de dieta, então bora lá sarin, agora vai para lá para a gente começar essa delícia de receitinha maravilhosa, eu vim compartilhar com vocês meus amores, uma receita prática fácil, rápida e econômica, tá bom? Vamos bater aquela fome, se você não tiver pão, não fizer mais comer pão, faça essa delícia, você vai pegar uma banana bem madurinha, aí tem uma, vou descascar aqui a outra, duas bananas maduras, quanto mais madura for melhor, pega um garfinho, e essa que você vai fazer tipo um papinho, tá? Você vai amassar, você vai amassar ela bem amassadinha, amassando, 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 dessa forma aqui, ó, se você quiser fazer só com uma, tá certo? Mas com duas fica muito melhor, porque dá de você até dividir com outra pessoa, você faz uma, só vai dar uma porção para você mesmo Gente, eu vou colocar açúcar aqui, mas se você está de dieta, tem problema de diabetes, tem alguma restrição a não comer açúcar, você não coloca, tá? Eu vou colocar uma colher de açúcar, pequena, e também vou colocar canela, é obrigatório colocar canela? Não! A canela só coloca, também se você gostar, aí você bate assim, ó Pronto, a gente já bateu a banana, como eu falei, vou colocar uma colherzinha de açúcar, gente, uma colherzinha assim, ó E também canela, então pessoal, eu coloquei um pouco de açúcar, um pouco de canela, e agora o que que nós vamos colocar aqui? Gente, isso tá muito cheiroso, tá? Aí você dá mais uma matadinha para misturar, agora a gente vai colocar Um ovo, gente, vocês vão pegar o ovo e não coloca diretamente como eu vou fazer, tá bom? Porque pode ser o ovo que tá estragado e você vai danificar os seus ingredientes Esse meu eu sei que ele tá bom porque eu comprei hoje, tá? Ele fica um pouco assim, gente, desmulnerado, porque aqui é onde eu tomo, onde eu, minha cidade, ela tá no período mais quente do ano É por isso que fica dessa forma, tá? Um pouco desmulnerado, mas é normal pelo período de muito calor Aí você mexe assim, ó Vai mexendo, mexendo E agora a gente vai colocar três colheres de tapioca, tá? Por isso que é, o que seria o nome chamado? Tapioca Isso Porque é a banana com a tapioca Gente, a que eu tô colocando é essa que ela já vem molhada, ó Uma fresca para tapioca Aí você encontra ela em qualquer supermercado da cidade de vocês Tem ditandas nas bodegas, né, Saria? Vocês encontram, tá, gente? Bodega, gente, é um local É... Um local que vende poucas coisas Uma mercearia, né, Saria? Sim Gente, ela não vai sal Eu coloquei açúcar, mas se você quiser que ela fique com aquele gostinho de sal Você muda no lugar de você colocar açúcar Você pode colocar sal, tá? Isso vai do gosto Olha, então, olhando, olhando, olhando Olha o tanto que rendeu, né, Saria? Então, pessoal, a gente já misturou tudo É uma receita de minuto Que você faz muito rápida Quando você bater aquela fome Faça essa crepe, ó E o que que nós vamos fazer agora? Pessoal, a gente vai lá pro fogão Fazer essa delícia Então, bora lá Então, meus amores, você vai pegar uma frigideira E você vai untar ela com óleo, com azeite Com margarina, com manteiga Vai do gosto e do bolso E aqui a gente vai, ó Colocar ela Linda e maravilhosamente Dessa forma Que vocês estão vendo Eu bati ela todinha com esse talher Usando um prato Pessoal, abaixei o fogo, tá? Agora eu vou pegar bem aqui uma Uma espada Pessoal, tá subindo um cheirinho Maravilhosamente De banana Aí você vai ver Se dá de mexer, tá? De virar Eu peguei aqui uma Uma espada Pra virar a minha É verdade, gente, ó Olha como tá ficando Pra vocês verem Ficando linda, né? Vou pegar outra Que chama ela pra virar Então, pessoal A gente vai virar Eu peguei aqui outra espada Olha como ela tá do outro lado A gente vai virar Eu vou virar E aí eu volto uma franja Então, pessoal Olha como ficou A nossa crepe pioca Meus amores Eu vou deixar uma coisa bem clara Pra vocês, gente Eu fiz com uma Banana E fiz aquela com duas Gente Aí com uma Fica melhor, tá? Ela fica bem firmezinha, ó A gente vai partir Pra vocês verem Tá? Tira Olha, pessoal Esse aqui vai ser Meu café da manhã Amanhã Porque já tá a noite, né? Olha Então, vocês viram A crepe pioca de banana Pessoal Fica assim Agora eu vou vir pra cá Pra gente dar um Pra gente experimentar Pois eu já Acabei de tirar Do fogo E agora A Serenha vai experimentar Ó Estão servidos Até melhor, né? Serenha E aí, Serenha? Tá uma delícia Então, meus amores Você já falou Que está uma delícia Eu gostei muito De fazer essa receita Eu espero que vocês gostem Pois é uma receita Muito saudável Pra você colocar No seu café da manhã Ou até no seu lanche Ou na sua janta Tá, meus amores? Então Que Deus abençoe a todos Aonde estiver chegando Esse vídeo Você vai colocar a paz O amor Um beijo Meus amores Até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Tchau